Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E hoje eu quero contar pra você um pouquinho do, na minha opinião, o maior segredo por trás de falar rápido, de entender quando estão falando rápido com você e justificar uma pergunta que eu já fiz várias vezes aqui no canal. Por que será que a gente não entende quando eles falam com a gente? Eles, eu falo dos nativos, as pessoas que têm inglês como primeira língua, como língua nativa, como língua mãe. Então, a gente vai falar sobre linking sounds, sobre sons de ligação. E eu vou te explicar como eles funcionam e até o final do vídeo você já vai ser capaz de, pelo menos, compreender e começar a aplicar como esses linking sounds funcionam, tá? Então, senta confortável, pega lápis, caderno e borracha. É importante que você faça isso pra anotar as dicas que eu vou te dar, os exemplos, pra você poder criar os seus próprios exemplos. E bora pro vídeo. Primeiro de tudo, eu quero dizer que a gente usa os mesmos linking sounds em português. Primeiro de tudo, tá? Anota isso no teu caderno, eu uso isso em português. E não sabia, tá? Se você sabia, ok, beleza. Mas a grande maioria de nós não sabia. Não se toca disso. Dito isso, deixa eu te explicar o que são linking sounds, o que são sons de ligação. Não são sons novos que a gente vai colocar no meio de uma palavra, não. Eu não vou adicionar nada, muito pelo contrário. É uma forma que a gente usa pra juntar uma palavra na outra, pra poder deixar os nossos sons, as nossas frases, o nosso discurso mais fluido, mais fluente. Eu sei que a grande maioria de nós está aqui buscando fluência. Fluência, a minha ideia de fluência é um papo pra um outro momento. Se você quiser saber a minha opinião sobre fluência, põe aqui no comentário, que eu guardo, eu gravo um videozinho curtinho, né, aqueles shots, falando sobre a minha opinião sobre fluência e buscando saber a sua, tá? Eu coloco a minha opinião, coloco aí aberto pra gente debater, pra gente discutir e pra gente chegar a alguma conclusão juntos, tá bom? Mas, linking sounds ajuda a gente, eles ajudam a gente, né, vamos falar o português correto aqui, eles ajudam a gente a falar mais rápido, a falar mais fluido, a falar mais fluente, tá? É uma das formas. Mas como é que eu faço isso? Você já falou tudo isso, mas como é que eu faço isso? Em português, vamos pegar um exemplo agora em português. Eu acabei de falar isso. Vamos pegar um exemplo em português. Exemplo em português. Perceba que eu juntei as palavras exemplo em, ou se eu pegar assim, duas sacolas de mercado, duas sacolas. Eu não falo duas sacolas, duas sacolas. Entende que a gente já junta as coisas em português, que nós somos fluentes em português, pelo menos deveríamos ser. Em inglês a gente pode fazer a mesma coisa. E não, não precisa frase complexa, cheia dos negócios. Não precisa, não precisa. Eu vou te mostrar uma frase super simples, que é My name is Rod. Nesse caso é real, my name is Rod. Mas, se você escuta uma pessoa falar My name is Rod, você vai falar Oi? Não, pera. O que ele falou? Por quê? O que acontece? Olha pra palavra name e olha pra palavra is. Nós temos duas situações rolando aí. Primeira coisa, é uma regra que eu já expliquei aqui no canal. Se você quiser que eu traga ela de novo, eu trago ela de novo. Que é, palavras terminadas com a letra E, a letra E não participa da pronúncia. Ou seja, a palavra name, eu não vou falar name me, como a maioria dos brasileiros que falam inglês de forma mais básica, falam. Se você fala dessa forma, por gentileza, se corrija. Por quê? Está errado. Não é name me, é name, name. O E está lá por figuração. Eu costumo dizer assim, ele está lá só para ficar bonito. Porque, na realidade, a palavra termina na letra M. Então, name. E para aqui. Só que, aí, beleza. Entendemos, né? Terminou com esse som de M. Isso é regra, tá? Isso é regra, não é só por vontade minha, não. Isso é regra. E a palavra seguinte começa com o som de I. Is. Is. Que é uma das variantes do verbo to be. Nesse caso, a gente está dizendo que é é. Então, se eu junto name com is, fica names. Names. Eu junto uma coisa com a outra. Eu ainda coloquei, claro, o meu nome, Rod, depois, que vai separar. Is Rod. Beleza. Mas, se, por exemplo, o seu nome é Sara. Sara. Começa com S. E is termina com S. O que eu vou fazer? Exatamente. Junto uma coisa com a outra. My name is Sara. My name is Sara. Percebe que, a partir desse momento, você já consegue falar um pouco mais rápido? É só um pouco. Eu sei. Mas você já consegue falar. E essa regrinha que eu te passei, ela funciona pra tudo. Pra tudo. Primeiro, assim, claro, existem inúmeras regras que a gente precisa seguir em inglês, que a gente precisa seguir em português. A gente negligencia muitas delas, inclusive. Mas, essas regrinhas de juntar uma coisa com a outra, é uma regra que vem pra facilitar a nossa vida. Ela vem pra facilitar a nossa vida. Então, assim, eu sei. Um monte de regras é um saco? É. A gente gosta de seguir regras o tempo inteiro? Alguns de nós, não. Mas isso aqui é pra facilitar a nossa vida. Então, por que não seguir? Por que não, né? Quer ver uma outra coisa? Tem uma música do Queen, da banda Queen, que eles falam I want to break free. I want to break free. Perceba que eu falei I want to. I want to. Sendo que, na realidade, é I want to. E por que que eu juntei? Por que que eu juntei? Pausa o vídeo e responde pra mim aqui embaixo. Por que que eu juntei want to? Olha lá, eu espero. Muito simples. Porque o want termina com T e to começa com T. É a mesma coisa. Então, pra gente resumir essa dica que eu trouxe pra você, esse vídeo não vai ficar muito longo. Porque não tem motivo de eu ficar colocando diversos exemplos aqui, porque a regra é muito simples. Como é que vai acontecer? Agora vamos trocar em coisas um pouquinho mais técnicas, pra você poder anotar no teu caderno e poder seguir isso. Se eu tenho uma palavra que termina com consoante, seja essa consoante a última letra ou a penúltima, no caso de palavras terminadas com E, tá? Então, pra resumir, o último som da minha palavra, o último som da minha palavra é de consoante, certo? E a palavra seguinte a ela tem um som de vogal pra começar, eu junto. Simples assim. E se eu tenho uma palavra que termina com uma letra, aí não importa se é vogal ou consoante, tá? O último som. Perceba que eu tô falando sempre de som. Inglês é uma língua fonética. Portanto, eu falo sobre o som das coisas. Não estou falando só sobre a escrita, ok? Sobre o som. Então, o último som tem uma determinada letra, seja consoante, seja vogal, não importa. E a palavra seguinte começa com a mesma letra que terminou a palavra anterior. Eu junto as duas. No caso do My name is Sarah, I want to break free. Conta aqui embaixo pra mim também. Você acha que essas regras são muito difíceis? São muito chatas? Você acha que você não consegue seguir isso? Porque eu vou te falar uma coisa de coração. Isso são... A gente chama isso em um determinado universo aí de melhoria de qualidade de vida. Isso são regras pra melhoria da tua qualidade de vida enquanto estudante de inglês, enquanto falante de inglês. Você já pensou se a gente falasse português do jeito que ele tá escrito? Do jeitinho que ele tá escrito? Já pensou que coisa feia que ia ficar? Porque português a gente ameniza um monte de coisa. A gente junta um monte de coisa. A gente junta um monte de coisa. Já pensou se a gente separasse essas coisas? Ficaria estranho. E é exatamente assim que eles se sentem quando a gente separa as coisas que deveriam ser juntas. Exatamente assim. Eu vi recentemente um vídeo e a pessoa... Ah, eu não quero usar essas regras. Eu não gosto dessas regras. Eu acho essas regras um porre, um saco. E eu concordei parcialmente. Por quê? Excesso de regra deixa a coisa meio chata. Mas você ter uma regra ou outra que vai te ajudar a melhorar, é bom. E essa, dos LinkedIn Sounds, são regras que nos ajudam. São regras que trazem uma qualidade de vida melhor pra gente. Tá bom? Então esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se ficou com dúvida, também deixa no comentário. Manda pra gente no WhatsApp, que eu faço questão de responder e te ajudar. Tá bom? Eu sou o Rod Krebs. Você tá no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado pelo seu view. E eu vejo você na próxima dica ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto